Fala, galera! Eu sou o Jean Teófilo, editor do Informe JB, e eu estou aqui hoje para fazer para vocês um convite muito especial. Agora, em junho, nós vamos exibir uma série contando a história de todos os 31 presidentes da República, como elas foram vistas nas páginas do Jornal do Brasil. Serão dois vídeos por semana, mais ou menos de um minuto e meio, dois, contando revoluções, golpes, trapaças, tudo aquilo como foi visto na ótica dos comentaristas e críticos do Jornal do Brasil. Não vai ficar fora dessa, né? Não vai ficar fora dessa, né?